Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje quero falar pessoal o significado de sonhar que o marido está indo embora. Então pessoal, muitas mulheres tem um tipo de sonho, entretanto isso não quer dizer que o marido vai abandoná-la. Esse é apenas um sinal de que? De que vai acontecer alguma mudança na sua vida, pode estar relacionada a vida amorosa ou não. Para entender se essas mudanças são positivas ou negativas, uma boa dica é tentar lembrar qual foi a sensação sentida no ato do sonho. Além disso, é importante ficar alerta a todas as coisas que acontecem ao seu redor. Então pessoal, sonhar que o marido vai embora é muitas vezes medo de separação. Muitas vezes, mulher que sonha, está passando por um momento onde não está uma relação muito agradável, ou está brigando muito, ou ela tem medo de ser trocada por outra pessoa. Ah, eu não quero ser trocada por outra pessoa, pode também sonhar que o marido está indo embora. Entendeu? Quando não há confiança suficiente no seu parceiro, ou seu parceiro já te estreou alguma vez, ou vocês já se separaram e voltaram, então você também pode sonhar que seu marido está indo embora de novo. Entendeu? Muitas vezes, se seu marido já foi embora alguma vez, isso pode voltar no seu subconsciente, entendeu? De que ele está te abandonando novamente. Tá bom? Muitas vezes o medo e a insegurança, e o medo de que ele vai embora de verdade, pode trazer sonhos semelhantes a esse. Acredito eu, tá bom? Fiquem todos com Deus e até mais! Tchau! 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 Tchau!